e aí pessoal de boa a deixa aqui voltando com o ziggurat pois bem gente vamos ver o que diabo vai acontecer nessa vez aí né cara foda é bagarai né cara quando matando 200 inimigos com uma varinha mágica vamos jogar com a coisa dessa vez com essa menina aí e óbvio velho começou é do zero não tem que fazer é assim que é roguelike tá ligado roguelike tu morreu e inicia do zero a sala grande deve ter inimigo obviamente vamos aproveitar e dar uma checada né cara para ver por onde nós vamos vamos usar essa magia de fogo mesmo ah tomei dano de tonteira mas sem problema recuperamos vida 100% aqui tá aqui é um treco que dá raio pela vista e que gritinho estranho dela em beleza achamos a chave eu acho que não vai ter uma coisa que você tem que esperar estourar e daí rápido ai cacete tem que pegar o time né cara não tem jeito que que eu lá pergaminho as minhas oi 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 a beleza a oi 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 melhor ainda para nós, né cara? Isso aqui não é bossa. É só pular na hora certa. A que lado a gente vai, cara? Aqui? Será mesmo? O que que tem de inimigo aqui? Opa! Dá para abusar aqui nos spots, né cara? Legal. Tá, o tiro assim gasta mais mana, mas mata mais rápido esses infelizes aí. Daí é só pegar uma distancinha, esperar recarregar mana. Beleza. Aqui não tem saída. É essa única merda aí de vez em quando um roguelike, né cara? O cara quer avançar mais rápido, né? E simplesmente não é possível por causa que... O cara tem que tipo... Descobrir em que sala vai estar esse diacho. Opa! Vai, esse bicho aqui... De poison não é legal, velho. Vamos usar esse aqui. Vamos usar esse aqui. Vou dar uma olhada aqui onde é que tá esse bicho, tá bem na minha cara, onde é que vai pra cá, eu tô me baseando pelo minimap né cara, que é o jeito mais fácil de achar nesses mapas aí. Achou um boss, vai o rei Bob velho, já mostrou pra gente que ele consegue ser um pé no saco quando quer, puxa é, conseguimos de boa, beleza, quase nem perdemos vida velho, dessa vez a gente tocou legal aí velho, dessa vez a gente conseguiu fazer, aconteceu o bagulho, tá isso aí, vamos lá, pedreira flamejante. Cetro dos mortos vivos, como assim cara, o que você faz? Aqui é aquele lugar lá que a gente já sabe, que a gente enfrentou um bicho né, vamos olhar bem os outros lados, aqui tem uma gema em cima. Ah, o Draco do Boss, vai permitir enfrentar o guardião. Ah, essa aqui é uma sala segura, ah, não tem nada aqui, a princípio vai só interligar com a outra sala ali, e é até bom entrar nessa sala aí que a gente vê que tem item, tá ligado, aqui a gente já tem uma noção do mapa na parte pra onde é que a gente pode ir e qual vai ser a chance de encontrar alguma coisa diferente. Acho que não vai ter nada, eu acho. Tá, esse lugar é bem pequenininho pra uma briga. Eu não tenho ideia com essa coisa roxa ali, rosa, sei lá que cor é isso, pô, cacete. Ah, tá na hora de testar esse novo Draco aí, porra. Porra. Ah, tem que coletar, é. Vai continuar spawnando até o coletar todo. Meu pai, isso aí foi fudido, velho. Tá, tem melhoria. Tá, sem punição divina. Então se a gente achar um treco de divino aí, cara, eles vão estar bem. Que diabo é isso? Eu não sei o que é isso. Vamos entrar. Ah, o treco de monstro é mais bonitinho. Tem dois ou um? Ui. Sossegue, velho. Segue o mesmo princípio da outro treco ali, cara. Ele fechado não faz nada. Como faz, agora eu fiquei em dúvida, velho. Aquele verde é top de linha. Um poder muito foda. Um forte. Ai. Isso aí tem que... Cara já tem um baú lá. ai meu pai eu não sei se dá para fazer um pulo reto dali ai 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 ignora para esse lado ai não era foi perda de tempo então era para cima mesmo aumenta sua reserva de mana para cajado gemas de mana e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí, gosh! Ah, esses bichos pra roubar a banda é sacanagem também, né? Ah, roubaram toda a mana dos meus cajados, cara. Agora eu tô praticamente só com o cajado básico. Eu tava ficando com saudade de vocês, vocês não estavam mais aparecendo. Que merda é essa? Não pega e foge. A gente quer matar a tempo. Nossa, pouca vida, só 37. Tá, ah... Não aparenta essa sala de boss ali. Um mapa estranho, velho. Tudo bem, eu joguei só uma vez, mas não tem nenhum ponto de referência, tá ligado? Pelo menos meu cajado ali, verde, tá quase full, sem achar a sala do boss vai ser melhor. A chama. Quem é o boss? Rainha esquecida? Não, parece ser boa coisa. Não, parece ser boa coisa. Nossa! Nossa, aí de novo eu me fodi na segunda área. Isso vai tomar um tempo, velho. Com certeza. E liberou. Um cara novo. Mento. Beleza. Vamos ficar por aqui de novo, tá ligado? A gente vai conseguir vencer isso aí. Não se esquece de comentar, dar seu like, se inscrever, compartilhar no Face, tá ligado? Vamos fazer nossa partezinha aí pra fazer ficar legalzinho o bagulho. Então é isso. Obrigado mesmo. Até a próxima e... Falou!